Olá queridos irmãos e irmãs da TV Interativa, canal 32, programa Arcângel Gabriel. É com grande satisfação que nós estamos entrando na sua casa, levando a mensagem de Deus, levando a palavra de Deus, assim como fez o Arcângel Gabriel para Maria e para a humanidade. O tema do nosso encontro, do nosso programa de hoje, vai falar sobre Pentecostes, a importância da vinda do Espírito Santo, sobre a vinda na igreja, sobre a nossa vida. O fogo do Espírito Santo que vem aquecer a nossa fé, vem aquecer a nossa vida e vem aquecer a nossa família. Estamos já no quarto dia da novena, em honra, Maria passa na frente e agradecemos a você que está interagindo conosco, fazendo seu pedido de oração pelo nosso programa Arcângel Gabriel. Nós somos felizes porque Deus nos ama e vamos nesse momento, queridos irmãos e irmãs, escutar a palavra, o Evangelho sobre Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechado as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse, A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para ele, A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo, Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nesse momento, queridos irmãos e irmãs, fazer uma reflexão sobre o dia de Pentecostes e sobre essa leitura. Acabamos de ouvir o Evangelho que fora lido no dia de Pentecostes. Inclusive o sacerdote está usando a cor vermelha, representando o Espírito Santo, a presença do fogo dentro da nossa igreja. Muitos de nós gostamos de ganhar parabéns no dia do nosso aniversário. Tenho toda a certeza que nos deixa muito felizes quando alguém ganha. Cantam parabéns, quando alguém nos deseja feliz aniversário. E hoje nós podemos muito bem dizer que hoje em Pentecostes é aniversário da igreja. Podemos imaginar Deus lá no céu, cantando parabéns para a sua igreja aqui na terra. Mas queremos ter um tema a partir de Pentecostes. E esse tema se chama Diálogo. Pentecostes é um local diferente de Babel. Na própria liturgia de Pentecostes, em Gênesis capítulo 11, nós vamos encontrar a figura de Babel. Que era um local onde as pessoas procuraram construir um prédio muito alto. E a sua intenção era de chegar até Deus. A sua intenção era de ser a Deus. Em Babel, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos pessoas orgulhosas. Em Babel, nós encontramos pessoas cometendo o pecado. Em Babel, nós encontramos pessoas que não têm referência a Deus. A sua própria referência é o homem, é a si mesmo. Em Babel, nós encontramos o homem querendo ocupar o lugar de Deus. O homem quer ir até Deus. Mas em Pentecostes, é Deus que vem até o homem. Muito me faz refletir e quero que você reflita. Em muitos e muitos momentos da nossa vida, nós queremos chegar até Deus. Não precisamos. Deus sempre vem até nós. É isso que nós encontramos em Babel. Em Babel, existiu uma falta de diálogo. Uma ausência de diálogo. E a partir dessa ausência de diálogo, gerou uma confusão. Com essa confusão, sem diálogo, teve fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstições. Pessoas brigando, pessoas com ciúme, pessoas com ódio, pessoas com missão, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias. E tantas outras coisas que nós encontramos em Babel. É isso que nós encontramos em Babel. Por outro lado, nós encontramos em Pentecoste o oposto de Babel. A presença do Espírito Santo em Pentecoste dá caridade para as pessoas. Encontramos pessoas de alegria. Encontramos pessoas de paz. Encontramos pessoas de paciência. Encontramos pessoas de bondade. Pessoas de fidelidade. Pessoas de brandura. E pessoas de temperança. É esse o Espírito que acontece em Pentecostes. Pentecostes, queridos irmãos e irmãs, é diálogo. Quero aqui trazer presente para vocês. Um pouquinho sobre a importância do diálogo. O que o diálogo faz na nossa vida. O diálogo faz com que a gente se aproxime das pessoas. O diálogo faz com que a gente tenha uma comunicação fácil. Uma pessoa de diálogo consegue conversar com todas as pessoas. Os seus relacionamentos afetivos, seus relacionamentos de amizade, seus relacionamentos na comunidade. Onde qualquer lugar são relacionamentos profundos e verdadeiros. Uma pessoa de diálogo é uma pessoa completamente sensível. Ela tem uma sensibilidade com o outro. Ela tem um discernimento. E é uma pessoa de um comportamento muito bom. Por outro lado, a pessoa que não tem diálogo, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos uma pessoa que não tem qualidade de vida. Que não preserva a sua família. É uma pessoa mal educada. É uma pessoa que não evangeliza. É uma pessoa que afasta os outros da sua presença. É uma pessoa de conflito. É uma pessoa que não sabe dialogar. Sempre está brigando com os outros. Sempre entrando em conflito. Nunca está na paz. E é uma pessoa que tem relações superficiais. Ou seja, não tem amigos. Não tem amizade. Mas padre, o que fazer para ser uma pessoa de diálogo? Digo para você. Seja uma pessoa que saiba ouvir as pessoas. Seja alguém gentil. Seja uma pessoa flexível. Seja uma pessoa que converse com si mesmo. Seja uma pessoa aberta. E seja uma pessoa que queira conhecer o outro. Foi isso que aconteceu em Pentecostes. Caso contrário, se nós não somos uma pessoa de diálogo, O que não fazer para ser, para não ser uma pessoa de diálogo? Não julgue as pessoas. Não compare as pessoas. Não controle as pessoas. Não desconfie dos outros. Não fique desdenhando o outro. Não queira ser o dono da verdade. E não queira ser uma pessoa autoritária. O que acontece em Babel. Por fim, trago uma frase de Lia Luft, Em que ela traz assim que, Em muitos e muitos momentos da vida dela, Ela pensa em estar só. Mas a sua natureza pede diálogo. A sua natureza pede afeto. Quando Deus cria mim, Quando Deus cria você, Cria para que possamos ser pessoas de diálogo. Somos felizes. Porque Deus nos ama. Vamos aos nossos comerciais. E voltamos já já. Vem de manhã já tá acordada, Fé tá pronto pra família. Faz omelete ultra caprichada, Pra começar bem o dia. Ultra pet, ultra lia, ultra liço, É quem faz ultra joana, ultra bate, Ultra usa ultra gás. Chega a noite e ela não esquece, De fazer um lanche ultra completo. Se a vida é dura, ela amolece, Com um sorriso fica tudo certo. Ultra beijo, ultra abraço, ultra carinho, É quem faz, quem faz usa ultra gás. Os produtos de frango da marca LAR, Tem origem aqui, Na unidade industrial de aves. E além de estarem presentes em mais de 5 mil supermercados do Brasil, São exportados para mais de 30 países. Esse trabalho é feito por eles, Os mais de 5 mil e 300 funcionários da unidade, Que fazem parte da família LAR. Tudo de bom. Por isso a preocupação da cooperativa vai além da segurança. Ele vai chamar João Pedro. Hum, delícia! O bem-estar é garantido através de programas e benefícios, Oferecidos a quem diariamente, Torna possível a produção e crescimento da indústria. A minha carreira começou aqui. Unidade industrial de aves. Qualidade de vida no trabalho. Estamos voltando aos nossos comerciais, Queridos irmãos e irmãs. É com grande satisfação que queremos agradecer a você, Que sempre está apoiando o nosso programa, Pelo nosso WhatsApp, Pela nossa mensagem, Do Facebook, E também pelo nosso e-mail. Continue interagindo conosco E falando conosco com o nosso programa, Arcângel Gabriel. Agradecemos os nossos apoiadores, De maneira especial, Chayana Decorações, Que está na promoção de roupas íntimas e fitness. E também Chayana Decorações está aí com Produto novo, De tapetes novos, Para cama também, E também papel de parede e cortina. Passa lá na Chayana Decorações que você vai encontrar. Agradecemos a Guarani Musical, A melhor loja de instrumento musical de Medianeira, E de região. Você quer comprar um violão, Comprar um baixo, Uma bateria, Algum equipamento eletrônico? Você encontra lá na Guarani Musical, O nosso muito obrigado. Agradecemos a República Homem e Mulher, Que está aí na roupas, E roupas Calvin Klein, VR, Várias roupas bonitas para você e sua família, Masculinas e femininas. Passa lá na República Homem e Mulher, Que você vai encontrar a melhor roupa para a sua família, Você homem e você mulher. Nosso muito obrigado, República Homem e Mulher. Agradecemos também a ótica Marisol, No nome da Dona Teire, Nosso muito obrigado. Você que quer se casar, Você encontra lá na Dona Teire, Uma lista de casamento, Toda a linha de Tramontina, Para você que vai se casar e está começando a sua vida. Passa lá na ótica Marisol, Que você encontra o melhor produto, Para você começar a sua família, O seu casamento. Nosso muito obrigado, Aos nossos apoiadores, Que estão sempre nos apoiando, Nesse processo de evangelização. Convido você agora, Nesse momento, Acompanhar conosco um vídeo, Que fala da importância de Pentecostes, Da importância do Espírito Santo, Na nossa vida. Acompanhe conosco. Acompanhe conosco. Eu navegarei no oceano do Espírito, E ali adorarei ao Deus do meu amor, Eu navegarei no oceano do Espírito, E ali adorarei ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, Que desce como fogo, Vem comer em Pentecostes, E enche-me de novo, Espírito, Espírito, Que desce como fogo, Vem comer em Pentecostes, E enche-me de novo, E eu adorarei ao Deus da minha vida, Que me compreendeu, Sem nenhuma explicação, Eu adorarei ao Deus da minha vida, Que me compreendeu, Sem nenhuma explicação, Vai, Espírito, Espírito, Que desce como fogo, Vem comer em Pentecostes, E enche-me de novo, Espírito, Espírito, Vem comer em Pentecostes, E enche-me de novo, Come fill me up again Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Come fill me up again Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Come fill me up again Nós estivemos acompanhando esse vídeo que fala da importância de Pentecoste e da presença do Espírito na nossa vida. Quero fazer nesse momento um bloco de avisos de missa para que você possa participar da missa de nossas paróquias e de nossas comunidades. Quarta-feira dia 7, celebração novena em honra Nossa Senhora Aparecida, às 19h na Igreja Matriz e às 20h na Comunidade Cabeceira do Represo. Dia 8, quinta-feira, às 6h45 na Igreja Matriz, com adoração ao Santíssimo, às 20h na Comunidade Linha Mineira e São Francisco. Dia 9, sexta-feira, às 20h, Linha Santa Catarina, Nossa Senhora da Saúde e Linha Salvador. Sábado, dia 10h, 14h, Largo dos Redosos, 16h, Bairro Parque Independência com a Missa da Catequese e às 19h, Igreja Matriz e Bairro Pinandim. Domingo, dia 11h, 7h30, Igreja Matriz, 8h30, Nazaré e Bairro Itaipu, 10h, Bairro Parque Independência, a festa e também às 10h na Comunidade Santo Antônio do Cui, também festa. E às 19h, domingo, Igreja Matriz, Bairro Jardim Irene e Dom Pedro. E na segunda-feira, dia 12, Dia dos Namorados, 19h na Igreja Matriz. Esses são os nossos avisos de missas para que você possa acompanhar conosco e estar presente em nossas celebrações. Vamos aos nossos comerciais e voltamos já já. Somos felizes, porque Deus nos ama. Está comemorando 13 anos e você, cliente SAF, é o nosso convidado especial para a festa. É o show de prêmios SAF. Para participar, é só preencher o cupom e responder. Quantos anos a SAF estará completando em 2017? Serão dois sorteios, um no final do ano e o outro em nosso mês de aniversário, em abril. É uma dupla chance com mais de 15 prêmios que só a SAF tem pra você. São duas bicicletas, um jogo de cozinha, um jogo de sala, um forno elétrico, duas TVs, um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa, um fogão, duas geladeiras, um vale-compras durante seis meses no valor de 500 reais e uma moto zero quilômetro. Associe-se ao melhor e mais completo plano familiar da região e aproveite as vantagens. SAF, a mão amiga da sua família. Os melhores momentos da vida são sempre com as pessoas mais especiais. E quando conseguimos unir esses momentos com um delicioso sabor, hum, a alegria fica ainda mais completa. A Friela está sempre presente. No presunto do café da manhã, no churrasquinho combinado com os amigos ou no almoço com a família reunida na casa da avó. A Friela comemora com você seus momentos mais felizes. Friela, fazendo história. Estamos voltando aos nossos comerciais, queridos irmãos e irmãs, e queremos agradecer os nossos apoiadores, as pessoas que estão nos apoiando nesse trabalho de evangelização no canal 32 TV Interativa, o trabalho do programa Arcanjo Gabriel. Agradecemos a Aristides Calçados Esportes, que está aí na promoção também de botas femininas. Você que o frio está chegando, precisa usar uma bota, passa lá na Aristides Calçados Esportes. Você chega a parcelar até cinco vezes. Vá lá e compre uma, duas, três, quatro, cinco botas. Você encontra lá na Aristides Calçados Esportes. Queremos agradecer a Farmácia Dote, o nosso muito obrigado por estar apoiando. A melhor linha de medicamento para você e toda a sua família, você encontra na Farmácia Dote. Queremos agradecer também a Vitalize Academia. Você que é jovem estudante, está na promoção para estudantes para fazer crossfit. Passa lá no Vitalize, se inscreva no crossfit da Vitalize. Lembrando que a Vitalize está fazendo o trabalho de osteopatia e também de RPG. O nosso muito obrigado a Vitalize por estar apoiando o nosso programa Arcanjo Gabriel. Queridos irmãos e irmãs, convido você nesse momento a rezar conosco. O quarto dia de Maria Passa na Frente. Temos como tema, Maria Passa na Frente de Minhas Finanças. São João Bosco já dizia, Jamais se ouviu dizer no mundo que alguém tenha recorrido com confiança a esta Mãe Celeste, sem que não tenha sido prontamente atendido. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amada esposa e nossa Mãe. Amém. O evangelho desse quarto dia da novena é o evangelho de Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 52. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo esse atingido 12 anos, subiu a Jerusalém segundo o costume e da festa. Acabando os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros e comitiva, andaram o caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontraram, voltaram a Jerusalém, à procura dele. Três dias depois, acharam-no no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles viram, ficaram admirados e sua mãe disse, Meu filho, que nos fizeste? Eis teu pai e eu andamos à tua procura cheio de aflições. Respondeu-lhe ele, Por que me procurares? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele dissera. Em seguida, desceu com ele a Nazaré e lhes era submisso, obediente, melhor dizendo. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos, nesse momento, queridos irmãos e irmãs, fazer uma espécie de uma catequese para compreendermos melhor sobre o sentido de Maria dentro da nossa igreja e dentro da nossa vida. No céu, Maria continua sua missão, assim como ela fez aqui na Terra. Essa maternidade de Maria, na economia da graça, perdura para sempre, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação, que sobre a cruz, resultamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunto ao céu não abandonou esse mundo salvífico, mas, por sua múltipla intercessão, continua a alcançarmos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sobre o título de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Nós encontramos isso no documento Lumen Gens, número 62, e também no nosso Catecismo, número 969. Esse é o Catecismo que nós podemos aprender de Maria. Iluminando a nossa vida a partir de Maria, podemos dizer que não há problema que a reza do terço não ajude a resolver, como é bom poder rezar o terço em família, rezar o terço sozinho. Gostamos de homenagear as pessoas que amamos, não gostamos? Um rosário bem rezado, meditado, contemplado, vivido, é uma coroa de rosas, um belo perfume de buquê, de 200 rosas de Nossa Senhora. E você sabe, sempre fica um pouco do perfume nas mãos de quem oferece rosas. O rosário agrada muito a mãe e faz um bem tremendo para os seus filhos, para nós que somos filhos de Maria. Palavra do Papa João Paulo II, o rosário acompanhou-me num momento de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações, nele sempre encontrei o meu conforto. O rosário é a minha oração predileta, maravilhosa, na simplicidade e na profundidade, já dizia João Paulo II. E da irmã Lúcia de Fátima, não há problema maternal ou espiritual, pessoal ou familiar, nacional ou internacional, que a reza do terço não possa ajudar a resolver. Vamos nesse momento, queridos irmãos e irmãs, fazer a ladainha. A ladainha da Maria passa na frente, das minhas finanças. Das minhas finanças, Maria passa na frente. Das minhas fontes de suprimento, Maria passa na frente. Do modo que eu emprego o meu dinheiro, Maria passa na frente. Das pessoas com que eu tenho que lidar, por conta do meu dinheiro, Maria passa na frente. Para que eu não coloque o dinheiro no lugar de Deus, Maria passa na frente. Para que eu deixe passar o que passa e abrace o que não passa, Maria passa na frente. Para que eu não acumule tesouros lá no céu, Maria passa na frente. Para que eu não desperdice o que Deus, de maneira tão generosa, me dá a todo instante, Maria passa na frente. Para que eu saiba viver da divina providência e experimente dia a dia os seus milagres, Maria passa na frente. Para que eu não peque na corrupção, pela ganância, pela avareza, Maria passa na frente. Para que eu vença as tentações dos três P's, poder, trazer e possuir, Maria passa na frente. Para que eu saiba socorrer os necessitados que Deus coloca no meu caminho, Maria passa na frente. Para que eu nunca falte o necessário para o dia a dia, Maria passa na frente. Para que eu me ocupe das coisas de Deus, Maria passa na frente. Para que eu não fique preso e dividida as coisas, Maria passa na frente. Para que eu consiga honrar os meus compromissos, Maria passa na frente. Para que eu e minha família cresçamos em sabedoria, idade e graça, Maria passa na frente. Vamos nesse momento fazer a oração. Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens o poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as causas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente. Mentalize agora o seu pedido com fé. Mentalize agora, na força de nossa querida Mãe Maria, o seu pedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E graças a Deus. E assim encerramos o nosso programa Arcanjo Gabriel. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que possamos ser iluminadas pelo Espírito Santo que desceu sobre o Pentecoste e continua descendo sobre nós. Até o próximo programa. Somos felizes porque Deus nos ama. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto